Oi amiguinhos do canal como vocês estão amiguinhos tudo bem com vocês e vocês a como você tá você acabou de chegar da escola né Nossa você tá aí devorando uma bolachinha e esse narizinho tá um pouquinho gripadinho né mas é só uma gripinha você já tá tomando remédio xarope e vai sarar Ah o papai tá cuidando né filho e aí filho hoje nós tem uma super notícia para mostrar para os nossos amiguinhos do canal né filho Será que eles vão gostar o que que você acha que eles vão gostar da nossa do da nossa surpresa quase que eu falei não pode falar que é surpresa que nós vamos mostrar você gostou da surpresa que o papai fez para você legal né então já vamos mostrar e como que foi lá na sua escolinha foi muito top super hiper mega blaster você foi onde você foi no parquinho hoje lá na sua escola Nossa aí brincou com seus amiguinhos é isso aí agora está na hora de você brincar com os seus amiguinhos do seu canal do isaac é isso aí já chega deixando o seu like e se inscrever no canal é isso aí compartilhando com todos seus amigos isso aí compartilhando com todos seus amigos filhão vamos mostrar o nosso segredo que que você acha vou mostrar então vai vamos mostrar um um e dois e três e brrrr olha só amiguinhos isaac pode falar o que que é isso daí seus amiguinhos são os enfeites e a sua casinha né nossa mas calma aí volta 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 ó olha aqui filho vamos falar que a outra casinha que estava aqui amiguinhos era de papelão era de papelão tava fraquinha aí o papai foi lá com a esperteza dele ó pra quem fez essa super hiper mega casinha de madeira isso aí ó em cima de papelão e ali do outro lado. Aqui tem um pedacinho de papelão. Vamos fazer um mini-tourzinho na sua casa, filha? Vamos lá, então? Então vamos. Vamos fazer um mini-tour na casa do Isaac. Nossa, vamos mostrar. Nossa, olha só a casa. Nossa! Olha aqui, tem um pandeiro logo de início aqui dentro. Olha só. O que é isso? Esse negócio é essa caixinha? Hã? Isso daqui é coisa pra fazer pipoca. Ah! Um micro-ondas, né, filho? Hã? É um micro-ondas? Sim. Nossa, então dá pra você fazer umas comidinhas para mim e pra sua mamãezinha. O que você acha? Tem gorcinha. Tem que colocar botãozinho. E ainda o papai vai fazer um botãozinho ali, ó. Ali está o joguinho do Isaac que ele jogou em um vídeo passado, que é o labirinto reciclável. E eu fiz esse vídeo no outro vídeo. E que está no seu canal, né, que se chama labirinto reciclável. Eu acho que é isso daí, labirinto reciclável. E olha só aqui, logo de cantinho, o pop-it. O pop-it dele de enfeite. Eu tenho uma coisa aqui, ó. Nossa, olha só o bananinha. Oi! É o bananinha. O Isaac me achou ali. Ó, que beijinho. Obrigado por me achar, viu? Nossa, olha só aqui. Esse crocodilo que está esperando o Isaac chegar da escola. E a dona zebra. Né, filho? Olha só aqui por dentro, amiguinho. Olha só. Essas imagens. Olha que legal. O jogo do Isaac. Olha só, amiguinhos. Como que está a casinha do Isaac. Olha o espaço que ele tem aqui, ó. Olha lá em cima. Olha o teto. Ah, você quer que eu mostre? Olha só lá o cantinho ali. É um lugar para nós apoiar a câmera, né? O celular. Isso daqui é uma coisa de colocar o celular. Isso aí. Dá um pop, um tapa aqui. Oi, amiguinhos. Eu pedi para o Isaac de versões preparar um ranguinho para mim, ó. Que o papai bateu aquela fominha aqui, ó, no estômago. Ai, aquela fominha. Você vai fazer alguma coisa para mim? Então vamos lá. Faz uma coisinha para o papai comer, filho, bem gostosinho, tá? E que não demore, por favor. Tá bom? Por enquanto eu vou conversando aqui com os seus ursinhos de pelúcia. Oi. Será que vai demorar essa comidinha aqui do Isaac? Ah, eu acho que não vai não, viu? Deixa eu perguntar aqui para o jacaré. Você acha que vai demorar? Ah, eu acho que não vai não. Ai, caí. Ai, obrigado, Isaac, por me arrumar. Ah, isso aí, minha roupa. Cuidado comigo. Ah, Isaac, eu acho que já deve estar pronto, hein? Vamos ver se está pronto esse ranguinho para não comer, que já está na hora. E eu acho que já chegou ao fim do vídeo. Nossa, eu acho que está muito gostoso. Amiguinhos, se você não é amiguinho ainda nosso e do Isaac Diversões, corre lá, se inscreva no canal, deixa o seu like, né, filho? E compartilha com todos os amiguinhos. E você sendo o nosso novo amigo, você vai ficar por dentro dos próximos e dos próximos vídeos que estão por vir. Um beijão. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, até mais. E agora eu vou comer o lanchinho. Hum...